Fala galera do Missal, vamos então começar o nosso módulo de tensões e deformações devido ao esforço normal, tá pessoal? E por que eu quero falar desse tema que é o princípio de Saint-Venant antes de tudo? Para a gente ver o que é realidade e o que não é realidade, tá? Digamos que eu tenha um corpo de prova aqui, essas listras são só para identificar as linhas, assim, quão distantes estão, tá? E digamos que eu aplique uma força em algumas duas placas aí, essas placas azulzinhas, tá? Essa força P em cima e embaixo de compressão, tranquilo? Se essa placa não está grudada nesse corpo de prova cilíndrico aqui, eu estou dizendo que ele é cilíndrico, ele podia ser quadrado como for, mas cilíndrico, tá? E essa placa é infinitamente rígida, vamos botar que ela é rígida, rígida. O que vai acontecer? Vai acontecer que ela só vai, essa força aqui vai se distribuir em toda essa superfície aqui, azul, tá? E vai passar para o corpo de prova em toda a superfície da seção transversal do corpo de prova também e vai fazer com que ele encolha, né? Ele vai pegar daqui e daqui, ó, e vai ter essa deformação total aqui, tranquilo? Beleza, olha só, e onde passou aqui essa tensão devido a essa força aqui, tensão é força por área, né? Vai passar essa tensão e vai passar uniformemente distribuída. Se eu quiser calcular uma tensão média ali, eu vou dizer o seguinte, eu vou dizer que a tensão média, opa, que a tensão média em qualquer seção desse corpo de prova aqui vai ser igual ao quê? Como essa placa distribuiu toda essa força nessa seção, vai ser essa força, força P, dividido pela área transversal dessa seção aí, essa área, digamos, inicial, né? Área AT, tranquilo? Área da seção transversal. O que diz o princípio de Savenant? Tá, isso aqui é verdade? É, se eu tiver essa placa rígida aqui, mas como é que a gente aplica as forças nas coisas? A gente não aplica com uma placa rígida, a gente aplica com uma, botando a força em algum lugar concentrada ou minimamente concentrada, né? Tranquilo? Como eu nessa caneta aqui, ó. Eu não estou pegando em toda a superfície da ponta dessa caneta, mas sim em algum lugar só eu estou tocando, tá? É como se eu fizesse isso aqui, ó, botasse uma cunha aqui, ó, uma cunhazinha aqui e aqui, e aplicasse nestes pontos aí a minha força P, por exemplo. Tranquilo? E vai acontecer uma coisa estranha. Não vai se distribuir uniformemente essa tensão aqui nessa área aqui, mas ela vai estar concentrada no lugar ali. Só que acontece uma coisa mais interessante ainda e por isso que eu estou falando disso aqui, desse princípio de Savenant que é exatamente isso. Essa força que está aplicada em uma seção vai deformar mais essa seção. Eu vou ter um acúmulo de tensões aqui, ó, olha só. Só que a partir de determinado momento nesse corpo de prova, as tensões vão continuar, né, de uma forma média, como se fosse isso aqui, ó, tensões médias. Em que distância, mais ou menos, do ponto de aplicação de carga vai acontecer isso? As tensões vão se transformar em tensões médias, mais ou menos, tá? Isso, o cara, fizeram isso, né? E viram que isso aqui, mais ou menos, sempre ocorre essa uniformização das tensões numa distância B, onde B é a maior das dimensões da seção transversal, tá? Por exemplo, B é o diâmetro, vamos botar aqui B. B é o diâmetro, B é o lado maior dessa seção, vou botar aqui B também, B aqui, ó, tá? Tá? Onde isso é B. Então, mais ou menos, vai se uniformizar essas tensões numa distância B da bônus de aplicação de carga, tá? Por que que isso é interessante? Porque se não for assim, se não for uniforme as tensões, a gente não pode usar as relações que a gente conhece. Quais são as relações que a gente conhece? Digamos que a tensão seja a tensão média nesse ponto mais no meio aqui, fora dessa distância B da aplicação de carga, tá? Eu vou ter que a tensão é igual a P por A, né? E eu vou poder dizer que P, por exemplo, é igual a N, que é um esforço normal. Então, eu vou poder usar a lei de Hooke, que diz que a minha deformação específica é igual à minha tensão normal, dividido pelo meu módulo de elasticidade. E vou poder dizer também que a tensão, como é N por A, a deformação específica vai ser N dividido por A vezes Z, tranquilo? E eu posso usar também o efeito de Poisson. Qual é o efeito de Poisson? É aquele que diz que a minha deformação específica transversal é igual a menos coeficiente de Poisson vezes a minha deformação específica axial. Todas essas relações aqui eu só posso usar num ponto onde eu tenho tensão média. Não aqui no acúmulo de carga, aqui eu não sei muito bem o que acontece. Mas por que que é interessante saber isso? Porque aqui tu vai ter que tomar uma atenção especial para certos materiais, certas aplicações que tu vai ter, tá? Se considerando isso aqui, olha, que as tensões são tensões médias, a gente pode usar e ver como funciona a deformação, tranquilo? Num esforço axial. Digamos que eu bote aqui uma força P dos dois lados. P aqui e P aqui. Esse negócio tinha um comprimento L axialmente, né? Longitudinalmente. E depois de deformado, vamos botar aqui, ó. Depois de deformado ele não vai ter mais um comprimento L, mas esse comprimento vai ser L, que é o comprimento que tinha, mais a deformação total. Eu posso querer saber essa deformação total aí em termos das minhas constantes do material. O que que eu preciso saber do material para dizer que ele é elástico em tal trecho, etc.? Eu preciso saber o modo de elasticidade dele, tranquilo? É importante a gente saber disso. E eu preciso saber também o... Basicamente isso, né? O comprimento inicial. Comprimento inicial. Vamos botar um zerinho aqui, um zerinho aqui. Eu sei a característica elástica dele e eu vou dizer que ele é perfeitamente elástico. E eu sei o comprimento inicial dele. E eventualmente eu posso querer saber o coeficiente Poisson para saber essa deformação transversal aqui, ó. Que eu não estou contando agora, mas ela existe, tá? Como é que eu sei e eu quero descobrir aqui essa deformação total com essas características aqui? A gente já fez isso, mas aqui vamos botar mais formalmente, sabendo daquelas limitações que a gente tem. Se eu aplico essa carga aqui, eu sei que eu só vou ter uma tensão uniforme a partir de mais ou menos aqui, ó, né? Tranquilo? A mesma dimensão assim. Eu posso dizer o seguinte, olha, a minha deformação axial, na prática, né? Ela é o quanto deformou do que eu tinha inicialmente, beleza? Da lei de Hooke que eu tenho, que a minha tensão é igual ao modo de elasticidade vezes a deformação específica, f igual a k vezes x, né? Também, mesma coisa. Eu vou poder pegar essa deformação axial aqui e colocar ela aqui. Fazendo isso, eu vou ter o seguinte, eu vou ter que a minha tensão vai ser igual ao meu módulo de elasticidade vezes ΔL sobre L₀. Tranquilo? Pegando e chamando a tensão normal de P sobre A, onde A é a área que eu tenho aqui, que também é importante, área transversal, vou botar aqui mais um, área transversal, que é a minha característica geométrica disso, né? Eu posso chamar P de N também, vou dizer que ele é igual a N, vou botar aqui N sobre A vezes T. Colocando essa tensão aqui, eu vou ter que N sobre A sobre igual ao módulo de elasticidade vezes ΔL sobre L. Por que eu fiz tudo isso? Olha só, eu sei a minha tensão normal, que é a minha força normal, que é a que eu estou aplicando, eu sei a minha área inicial transversal também, porque eu fiz essa peça, eu sei o meu coeficiente, o meu módulo de elasticidade do material, porque eu fabriquei ele, eu testei e vi qual é esse módulo, e eu sei o meu comprimento inicial também. A única coisa que eu não sei, que eu quero descobrir, é quanto deformou, tá? Qual foi a deformação total. E tendo a deformação total, depois eu posso ter também a deformação específica fazendo só essa relação, tá? E é importante por quê? Porque eu, às vezes, não quero que esse material deforme muito. Se ele deforma muito e eu fiz essa conta e ele deforma mais do que eu espero, eu vou rejeitar o uso desse material para a aplicação que eu quero. É só isolar isso aqui, então. Vamos fazer isso, ΔL vai ser igual ao esforço normal vezes o comprimento inicial dividido por E vezes a área transversal. Tranquilo? Pessoal, eu peço que vocês anotem num canto isso aqui, porque em todos os exercícios, um esforço normal, a gente vai cair nisso aqui, tá? A gente pode cair nisso aqui e é bem útil essa expressão. E essa dedução aqui também. Daqui a gente veio para cá, daqui a gente veio para cá, depois a gente veio, vamos botar aqui, para cá, daqui para cá e daqui para cá. Tranquilo? Assim, por que também é útil esse princípio de Saint-Venant? Porque é o seguinte, eu vou ter configurações de peças que não são muito fáceis de saber a tensão. Não é uma tensão média. Por exemplo, o que a gente estava trabalhando na nossa capa aqui, olha só. Quando eu tenho um furo, as tensões não vão se comportar como tensões médias. A tensão média está ali, só que a minha tensão máxima e tensão mínima são diferentes da tensão média, sendo que eu estou aplicando isso aqui do mesmo jeito que eu estou aplicando aqui. Quando eu tenho características especiais na peça, então, eu não vou ter uma uniformidade dessas tensões, e sim algum acúmulo de tensão em algum lugar da peça. Isso é importante que a gente saiba identificar quando isso existe. Tranquilo? Muito obrigado pela atenção, espero que tenham entendido. Um abraço, tchau, tchau.